O humorista que ironiza a traição de Neymar é processado pelo jogador e pede desculpas. Errei, fui moleque. Errei, fui moleque, peço perdão, mas... Luciano Aleph fez vídeos usando filtros com a cara do craque do PSG e viralizou nas redes sociais. O humorista Luciano Aleph pediu desculpas ao jogador Neymar Jr. em publicação no Instagram. No fim da tarde desta segunda-feira, dia 17, o comediante publicou um vídeo ironizando o pedido de desculpas do craque do PSG, a namorada Bruna Biancardi, pela traição. O clipe em que Aleph utiliza um filtro com a cara de Neymar viralizou nas redes sociais. Em poste no último sábado, dia 15, o humorista disse que está processado pelo jogador, com uma captura do documento judicial. É verdade, fui procurado pela equipe do Neymar e pediu para pagar. Estou triste, não imaginava que ia acabar nisso. Errei, fui moleque, afirmou ele. Quem me conhece, sabe. Nunca foi minha intenção prejudicar a carreira dele. A seguir, ele diz que não tem a aparência de Neymar e que não se esforça para ficar parecido. Recebi essa notificação e espero que se resolva da melhor forma. Quem me acompanha e me segue. Estamos juntos. Finalizou. O texto da notificação judicial afirma que esses e outros vídeos de Aleph são prejudiciais à imagem do atleta por seu tom irônico e jocoso. O texto da notificação judicial afirma que esses e outros vídeos de Aleph são prejudiciais à imagem do atleta por seu tom irônico e jocoso.